Aqui no Japão, olha que raridade esse carrinho da Honda, pi. Isso deve ser mais velho que o rascunho da Bíblia. Muito bonito. Você vê que estão aqui no Japão, olha lá o Kanban, a placa lá escrita em japonês, tudo. E o cara com o carrinho, a coisa mais linda, parece que é conversível. Puta, ela é linda, eu gosto de carro antigo, o cara tá achando muito bonito o carrinho. Muito bonito esse. Queria ter, é que eu tô dirigindo aqui e tô filmando. Queria poder sair atrás dele, eu vou ver se eu consigo ver ele sair, se ele for virar pro outro lado vai dar pra gente ver ele de lateral. Muito bonito esse carrinho. Ali você vê os outros carros passando, nós estamos aqui no Japão. Ah, ele vai virar. Dá pra mim virar atrás dele filmando ele de lateral, assim. Muito bonitinho mesmo. O cara é chique, hein, bicho? Olha lá, ó. Olha que lindo o carrinho do cara. Ah, ele desceu o cacete. Eu tô com um carro que não é muito gostante. Ele desceu o cacete. O carrinho dele foi, bicho. Eu dei pra lá e pro Bahia. Sorte minha que o sinalheiro tá fechado. Ó, cara. Eu tô 80 por hora, ó. Pra você ver como é que ele correu. É muito bonito o carrinho dele, cara. Aí pra você ver, ó. Que da hora. Olha só que bonito o carro do cara, bicho. Carrinho da Honda. Muito legal. Conversível. E é bonito mesmo. Sugoi o carro do cara, bicho. Foi embora. Nós estamos virando aqui. Agora eu vou passar aqui por uma loja da Ferrari, ó. Né? Pra você ver lá os carrões da Ferrari, aí, ó. Estamos aqui no Japão. Quem diria, o Calistão. Dirigindo aqui um carro da Daihatsu. Filmando essas potências aí. Que é muito legal o trânsito aqui, ó. Olha as guias de proteção aí. Né? Eu nunca imaginei que eu ia passar por essa situação. Estar dirigindo aqui no Japão. Um abraço a todos vocês. Vamos ligar aqui. Aí pra você ver que legal as proteções aí. As passareiras lá. O pessoal passa lá. As pedestras tem que passar lá por cima. Lá na última viada ali. É muito difícil ver a pedestra aqui. Você pode olhar. Falou, gente. Vou desligar aqui. Pode ir direito.